Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta, ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para a comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá a possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber Coletânea Sri Aurobindo Sri Aurobindo, 8 de dezembro de 2009 Caros irmãos e irmãs humanos Em encarnação nesta densidade Eu sou Sri Aurobindo Eu serei, de hoje em diante, porta-voz do Conjunto dos 24 Anciões Denominado Lipicas Karmicos ou Melquisedex Hoje é um grande dia Acabamos de iniciar por meio de nossa reunião e nossa Assembleia Eu me expresso para que a maioria dos seres humanos sensíveis a esta luz e a esta vibração Perceba o que é para perceber e viva o que é para viver Nós decidimos de comum acordo Nós, círculo dos 24 Anciões Associados a sete radiações arcangélicas e a Divina Mãe Começar a abrir o último selo Quer dizer, permitir a sua humanidade A título individual e a título coletivo Começar a receber a luz da ressurreição nesta densidade Dessa forma se abre, como disse recentemente, a porta do último dia Nós decidimos, de comum acordo, adiantar e acelerar a revelação da luz nesta densidade Para permitir ao conjunto da humanidade e ao conjunto daqueles que aceitam a luz Viver esta luz O próprio Arcanjo Miguel lhes detalhará algumas coisas em relação à coroa radiante do coração A coroa radiante do coração corresponde ao nível do seu chakra do coração A reunificação do conjunto dos elementos no seu coração para elaborar e viver o fogo do amor Algumas circunstâncias prévias permitiram chegar a este momento O período que vocês vivenciam desde o fim desta semana Inaugura um ciclo especial da revelação da luz para uma oitava diferente Jamais vivida até hoje nesta humanidade E corresponde ao que eu tinha anunciado há mais de 50 anos E que se verte doravante sobre a terra Os véus da ilusão caem de maneira definitiva É de sua responsabilidade guardar sua própria casa, seu templo interior Para acolher o mestre da luz A chegada da luz A chegada da luz, aquela que nós efetuamos e transmitimos até vocês Permitir-lhes-á, se este for o seu plano e sua capacidade vibratória Acolher em muito pouco tempo em seu templo interior A vibração e a consciência de mestre da luz Este é um grande momento Eu lhes tinha pré-anunciado a chegada Durante a minha última intervenção entre vocês O que tenho a dizer esta noite deve ser transmitido Ao maior número possível de pessoas Antes da chegada de Miguel Quando falo da chegada de Miguel Não me refiro apenas à canalização E ao que deve retransmitir o Arcanjo Miguel neste canal Mas, muito mais A vinda efetiva da vibração arcangélica micaélica Na sua densidade Isto assinala em vocês O acendimento do fogo do amor Pela coroa radiante do coração E pela vibração do amor Por meio de nossas nobre assembleia E a venerável assembleia Dos seres os mais evoluídos espiritualmente E ligados à revelação da fonte Nós permitiremos dar avante E vamos iniciar o retorno à luz Vocês devem manter sua casa limpa Vocês devem, neste próximo período Preparar-se ativamente Para vivenciar a efusão do mestre da luz A luz do supramental faz irrupção do oravante Em sua densidade Nenhum obstáculo pode impedir o que chega Nenhum desvio poderá permitir o que quer que seja Ao nível de qualquer alteração da luz Do mestre da luz Caros irmãos e caras irmãs Nós nos regozijamos em poder, enfim Nos comunicarmos com vocês De maneira tão não falsificada Como vocês vão perceber muito em breve Estes momentos assinalam seu retorno Indefectível à Confederação Intergaláctica Da Luz e da Verdade A cada dia, durante os dias que o separam Da vinda de Miguel, em 12 de dezembro Vocês vão se beneficiar durante meia hora Das sete e trinta às oito horas E das dezenove e trinta às vinte horas Hora francesa no relógio Das dezesseis e trinta às dezessete Hora de Brasília Desta pré-estreia Nós estamos em reunião permanente agora A fim de unificar nossa consciência Dos vinte e quatro anciões Para lhes permitir, adquirir, receber Se for o seu desejo A vibração e a consciência De Mestre da Luz Os momentos que tem a viver São essenciais na história da humanidade A título individual E a título coletivo Vocês devem manter a calma Vocês devem manter a alegria Vocês devem manter a serenidade Porque nada deverá alterar Estes momentos grandiosos Porque eles o são Que vêm a vocês A hora de sua libertação Caros irmãos e caras irmãs Está extremamente próxima Em verdade e em unidade A qualidade de vibração Que vocês vão assumir E vão portar No seu estado de ser revelado Permitir-lhes-á em pouco tempo Realizar seu sonho O mais ousado O retorno A não-separação O retorno A unidade E a verdade Estabelecido em meio mesmo A esta densidade Tentem manter-se Em instantes E momentos de calma E de receptividade Pratiquem os exercícios Que lhes pareçam bons Pratiquem também O repouso Se isso lhes for bom Mas acolham Na sua consciência aberta A intensidade Desta vibração nova Os dias que vão chegar São dias Novamente Essenciais A realização Ou melhor A reação Da humanidade Será Será evidentemente Muito diversa E muito variada Mas todos E cada um Em consciência Que concordar Em receber E difundir Esta luz nova O fará Em meio mesmo A sua vida Em meio mesmo Aos momentos Que vem Não há Nem limite Nem coação Há liberdade Há amor E há unidade Os 24 anciões Retransmitem a vocês Até vocês E para vocês A vibração Da luz Da quinta dimensão Na sua densidade Reunificando Sua consciência Reunificando Os selos Arcangélicos E estando reunidos A divina mãe A divina Maria Nós temos agora A possibilidade Juntos Todos vocês Caros irmãos E caras irmãs Assim como nós Auxiliados Pelo conjunto Da confederação Intergaláctica De realizar A grande obra Que é o resultado De sua busca E isto É agora Sigam tranquilamente Seu caminho E sua vida Isso Não deve Em nada Perturbá-los Simplesmente Uma etapa Nova Se abre A vocês Resta A vocês Integrá-la Sintetizá-la E retransmití-la Nós contamos Com vocês Como nós sabemos Que vocês Podem contar Conosco Juntos Em breve Reunidos Na luz Unificada Da fonte Poderemos De novo Proclamar A unidade Desse mundo No seu retorno A unidade Meu discurso Se encerra aqui Esta noite Não esqueçam Nosso encontro Das 19h30 Às 20h E das 16h30 Às 17h Hora de Brasília Eu voltarei Quanto a mim No dia 12 de dezembro Após a intervenção E a presença De Miguel Para ajudar-lhes De maneira Muito simples Por alguns meios A realizar Esta obra Juntos Nós Círculo Dos anciões Reunidos No fogo Do amor Transmitimos O melhor E desejamos Lhes O melhor Eu lhes digo Então Até muito Em breve Vocês são Abençoados Nestes momentos De redescobertas O novo humano Curta Compartilhe Inscreva-se Muito obrigada